E salve galera! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje aqui no vídeo galera eu tô trazendo aqui pra vocês novos jogos offline aí para o seu Android ou iOS. Tem muito jogo bacana aqui na lista e você vai estar conferindo aqui junto comigo. E lembrando galera que todas as informações de todos os jogos tá aí no vídeo, então assista o vídeo completo. Assim você vai estar encontrando aí um jogo pra você jogar. E antes de iniciar o vídeo galera, vai deixando aquele gostei aqui embaixo porque o seu gostei é muito importante galera. Você não tem noção, ajuda muito aqui o nosso canal. Caso você seja novo, inscreva-se e ativa o sininho aí para sempre ser notificado aqui de novos vídeos. Porque vai ter muito vídeo aqui pra você galera. Então vai ficando aí com o vídeo porque tá muito bom. Então galera, o primeiro jogo aqui da nossa lista é o Days Later. Este é um jogo de zumbi em FPS, ou seja, em primeira pessoa. Nesse jogo aí galera, você vai estar enfrentando várias hordas de zumbis, uma mais difícil que a outra. Durante o jogo também galera, você vai estar podendo jogar com várias armas diferentes. Aí você vai estar ganhando dinheiro e vai estar comprando a sua arma aí. Tem metralhadora, pistola, bomba, tem diversas armas que você vai estar desbloqueando. O jogo também contém diversos inimigos diferentes, vários zumbis, zumbis lentos, zumbis rápidos. Então galera, tem muito inimigo bom aí pra você estar derrotando. Então galera, o jogo também tem ótimos gráficos. Eu recomendo bastante esse jogo aí pra vocês estarem jogando. Então é isso aí. Então galera, o próximo jogo aqui da nossa lista é o The Death Zone 3. Este jogo galera, é um jogo de terror em aventura. Ou seja, você vai estar enfrentando diversas fases, diversos níveis, um mais tenso do que o outro. Galera, nesse jogo aí tem diversos monstros que você vai estar enfrentando. E você tem que sobreviver a todos eles. E mano, é um jogo bem imersivo, bem da hora. E tem ótimos gráficos e uma jogabilidade bem bacana pra você estar se divertindo aí. Então galera, eu recomendo muito esse game aí pra vocês estarem jogando. Então galera, o próximo jogo aqui da nossa lista é o Demo Reborn. Este é um jogo musical de aventura. Caso você já conheça aí jogos como Guitar Hero, Piano Tiles. É bem no estilo deles mesmo. Você tem que acertar as notas e vai liberando novas músicas, novos níveis. Então galera, é um jogo bem bacana mesmo pra vocês estarem jogando. O jogo é bem bonito, bem imersivo. Então, recomendo muito esse jogo aí pra vocês estarem jogando. Então galera, o próximo jogo aqui da nossa lista é o Stranger Place. Mais outro jogo de terror aqui pra nossa lista. Então galera, esse jogo aí é um jogo de terror aventura. Onde você vai estar desvidando diversos puzzles, diversos níveis. E também tá descobrindo diversos mistérios que tem nesse lugar aí, que é um hotel. Onde tem um inimigo que fica correndo atrás de você toda hora. É um inimigo bem chato mesmo, galera. Então, eu recomendo muito esse jogo aí pra você. É um jogo bem bonito. Uma jogabilidade bem bacana mesmo. E também é um jogo super leve, que vai estar rodando em vários celulares. Então galera, recomendo muito esse jogo aí pra vocês. O próximo jogo aqui da nossa lista, galera, é o Project Racer. Este é um jogo de corrida bem legal pra vocês estarem jogando. Então galera, no jogo você vai estar jogando aí com diversos carros. E cada carro vai conter o seu upgrade. Ou seja, você pode estar melhorando o seu carro do seu jeito. E também galera, no jogo vai ter diversas pistas bem realistas pra vocês estarem jogando. Então galera, este é um jogo muito bacana, muito da hora mesmo pra vocês estarem jogando. Então é uma jogabilidade bem realista, bem da hora. Então, eu recomendo muito esse jogo aí pra vocês. O próximo jogo aqui da nossa lista, galera, é o Rising Avail. Este é mais um jogo de terror que eu tô trazendo aqui nessa lista aqui pra vocês. É um jogo de terror em aventura. Ou seja, tem um modo história aí que você pode estar zerando ele aí. Então galera, durante o jogo você vai estar sobrevivendo a diversos eventos. E também tem diversos puzzles pra vocês estarem fazendo. Ou seja, tem vários quebra-cabeças aí que é pra você desvendar. Ou se não, você não sai do lugar. Então galera, é um jogo bem imersível. Bem legal pra vocês estarem conferindo. E vai dar muito arrepio aí pra vocês. Então galera, o próximo jogo aqui da nossa lista é o Car X Rally. Este é um ótimo jogo de rally. Aí pra vocês estarem conferindo o jogo. Contém diversos carros que você pode estar jogando. E dando upgrades. Ou seja, você pode estar melhorando aí o seu carro. No jogo você vai estar jogando aí em diversos torneios. Que você vai estar enfrentando tanto personagens do próprio jogo. Ou de outros jogadores que podem estar jogando no modo online. Mas esse jogo aí tem um modo offline também galera. O jogo contém diversas pistas, diversas trilhas pra vocês estarem jogando. E durante quando você joga. O clima do jogo pode mudar. Ou seja, pode ficar de noite, de dia. Pode chover. É muito da hora mesmo esse jogo aí pra vocês estarem conferindo galera. E o próximo jogo aqui da nossa lista galera. É o FGB Protectors. Este é um jogo de ação, FPS, tiro, porrada e bomba aí. Onde você vai estar jogando aí com diversas armas diferentes. Aí pra estar derrotando diversos inimigos. Um mais difícil que o outro. Durante as fases aí do game. Durante os níveis do jogo galera. Você vai estar jogando em diversos mapas. Tanto em mapa na cidade. Quanto na neve. Então é isso galera. Tem muito nível bom aí nesse jogo. O jogo galera. Contém uma qualidade gráfica muito boa. E também uma jogabilidade super lisa. Onde você vai estar jogando aí super de boa galera. Então eu recomendo muito. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto